É importante a gente primeiro fazer o manejo de recuperação desse epitélio intestinal e melhorar a consistência dessas fezes para que possa valer realmente a pena fazer esse exame. Porque veja, num caso de diarreia, independente de qualquer que seja o tipo, a gente vai ter uma ideia de qual é a origem, principalmente se esse paciente tiver com alguma doença de base e foi investigado pelo médico. Então eu não vejo necessidade alguma de, nesse caso, pensando especificamente na queixa principal como diarreia, chegando até você, você solicitar o exame do perfil de microbioma. É óbvio que, sabemos que tem antibiose, tem muito liquid, óbvio que essa microbiota não é saudável. Então eu acho que o mais interessante mesmo, se houver o interesse, inclusive para personalizar mais essa dieta, logo depois que você tira o paciente da crise, sabe qual é o diagnóstico dele, é você fazer isso depois, você já restabelece ali aquele trato gastrointestinal, o funcionamento, já melhora a consistência dessas fezes.